Para de dizer que não dá mais Para de pensar que tudo aquilo que vivemos já ficou pra trás Quem quer viver um novo amor Se tudo que te prometi aqui está Uma história, um romance, um sentimento Que não pode acabar De verdade é amor Mas se você se iludiu por outro bem Não pense em voltar pra mim O nosso amor chegou no fim E foi o cara que te iludiu Eu te avisei, abri seus olhos Que o amor É construído como o tempo em você Não quis me ouvir e me deixou pra trás Pode implorar o meu perdão Eu não te dou Você não tem noção Da minha dor Para de dizer que não dá mais Para de pensar que tudo aquilo que vivemos já ficou pra trás Quem quer viver um novo amor Se tudo que te prometi aqui está Uma história, uma história, um romance, um sentimento Que não pode acabar De verdade é amor Mas se você se iludiu por outro bem Não pense em voltar pra mim Não pense em voltar pra mim O nosso amor chegou ao fim E foi o cara que te iludiu Eu te avisei, abri seus olhos Que o amor É construído como o tempo em você Não quis me ouvir e me deixou pra trás Pode implorar o meu perdão Eu não te dou Eu não te dou Você não tem noção Da minha dor Quem foi o cara que te iludiu Eu te avisei, abri seus olhos Que o amor É construído como o tempo em você Não quis me ouvir e me deixou pra trás Pode implorar o meu perdão Eu não te dou Eu não te dou Eu não te dou Você não tem noção Da minha dor Eu não te dou Eu não te dou Eu não te dou Eu não te dou